Música Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Dobruski e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de como disfarçar aquela barriguinha Gente, acho que todo mundo tem a barriguinha, sério, tipo, a gente pode ser magra Mas a gente sempre tem aquela pancinha, a gente sempre tem aqueles pneuzinhos E as vezes a gente quer disfarçar isso, então hoje eu vim trazer 10 dicas pra vocês de como disfarçar aquela barriguinha saliente Gente, seguinte, eu acho que a gente tem que se sentir bem com o nosso corpo Se você tem pancinha e você gosta da tua pancinha, guria, bate aqui, é isso aí, essa é a ideia Mas tem algumas pessoas que não pensam assim, tem pessoas que de fato ficam incomodadas com a barriguinha Eu sou uma delas, eu confesso que as vezes eu uso umas roupas que fica a minha barriguinha saliente E eu fico, nossa, que droga Então, esse vídeo é pra quem realmente se incomoda com a barriga Mas o importante é você sempre se sentir bem com o seu corpo Se vocês gostam de vídeos assim, eu já peço pra vocês clicarem no gostei Porque daí eu posso trazer mais, gente Sempre tem outras dicas de como disfarçar a barriga E se esse vídeo bater 5 mil likes, eu posso trazer a parte 2 O que vocês acham? E eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual é a técnica que vocês usam pra disfarçar a barriga Que no meu próximo vídeo você pode estar aparecendo aqui no canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo Estamos rumo a 1 milhão e meio de seguidores Então bora se inscrever E eu estou esperando vocês lá no Instagram Porque eu sempre tô papiando com vocês por lá Sempre tô dando dicas pra vocês nos stories Sempre tô papiando nos directs Então bora me seguir lá no Instagram Agora a gente tem mais enrolação, vamos lá Confidir essas 10 dicas de como disfarçar aquela barriguinha saliente Então, bora lá A primeira dica que eu tenho pra vocês é a minha dica favorita da vida Gente, é cos alto Meu, é o seguinte Desde que eu descobri o cos alto Gente, nem ferrando que eu volto pro cos baixo Cos alto é essas saias, calças e shorts Que são acima do umbigo Gente, vocês não fazem noção do quanto elas ajudam a disfarçar a barriguinha É simplesmente sensacional Sério, gente O cos alto ficou um tempo na moda Agora, infelizmente, ele tá saindo um pouco de moda O cos baixo Infelizmente, tá voltando a moda Mas, gente Não importa se o cos baixo volte à moda Eu nunca mais volto pro cos baixo Porque o cos baixo, ele deforma muito o corpo Porque ele fica apertando a barriguinha pra cima Sabe? Os pneuzinhos pra cima Já o cos alto Ele aperta exatamente aonde eu tô falando ali, sabe? Que é a barriguinha O cos alto, ele aperta exatamente aonde precisa ser apertado Encinturando a gente Sabe? Eu não sei se essa palavra existe Mas ele acintura a gente de uma forma sensacional, gente Desde que eu comecei a usar cos alto O meu corpo mudou Antes eu tinha aquela barriguinha, sabe? Desde que eu comecei a usar cos alto Eu acho que eu já uso cos alto uns 3 anos Sério, a minha barriga, olha, por causa disso Ela fez isso Eu amo cos alto Porque ele disfarça a barriguinha Ele deixa a gente super acenturada Eu sou uma devota do cos alto Eu estou usando, by the way Uma agora aqui, ó Eu estou usando uma cos alto agora Ou seja, gente Vocês nunca mais na vida vão me ver com uma calça cos baixo Porque eu amo calça cos alto Sou uma defensor e vou usar pelo resto da minha vida Outra dica que eu tenho pra vocês é Evite roupa muito justa, assim, sabe? Por exemplo, sabe esses vestidos Que normalmente as meninas vão pra balada Super grudado no corpo Se você tem uma barriguinha saliente Com esse vestido vai aparecer completamente Não que isso seja um problema Mas às vezes você pode se incomodar com isso Eu, por exemplo, quando eu estou num dia Que eu estou me sentindo bem estufada Eu não posso de forma nenhuma Usar regatos, usar roupa muito justa Porque eu sinto que a minha barriga fica saliente, sabe? Então se você quer disfarçar a barriguinha Disfarçar os pneuzinhos Roupa justa não é a melhor opção Porque ela vai mostrar exatamente o formato do teu corpo Então assim, ela não vai exatamente disfarçar Ela vai fazer o oposto Ela vai mostrar de fato a tua barriga Então se você quer disfarçar a barriga Opta por umas roupinhas um pouco mais largas Não super, super, super largas Mas um pouquinho mais largas Que não fiquem tão grudadas no teu corpo Que essa é a melhor pedida Outra dica bem importante pra vocês é Não comprem roupas de tamanho menor Por exemplo, sei lá Se a tua calça é 38 Não inventa de comprar uma 36 Porque além de te machucar Além de ficar desconfortável em você Ela também vai salientar mais as gordurinhas Então assim, gente É melhor que você compre de fato O teu tamanho real Porque além de ficar mais confortável Além de servir melhor no seu corpo Ela não vai ficar apertando a tua barriga Sabe? Fazendo com que os pneuzinhos saiam pra fora Então nada de comprar roupas de tamanho menor Compre roupas, camisetas, calças Exatamente do teu tamanho Porque além de ficar mais confortável Também não vai mostrar tanto a barriga Outra coisa bem importante pra disfarçar a barriga É você cuidar da tua postura Dependendo da forma como você senta Ou dependendo da forma como você fica parada Numa fila, por exemplo Claro que vai mostrar mais a barriga Então você tem que cuidar muito da postura Porque você não precisa ficar estufando a barriga Sabe? Mas só a tua postura Já faz uma total diferença Às vezes a gente nem tem tanta barriga Mas só pelo fato como a gente sentou Só pelo fato como a gente parou Assim, sabe? Dá pra ter a impressão De que a gente tem uma barriga a mais Então você tem que tomar muito cuidado Com a postura Porque a postura é bem importante Caso você queira disfarçar a barriga Gente, reforçando Você tem que se sentir bem com o seu corpo E se você se sente bem Usando cintas Cara, vai fundo Eu às vezes Quando eu tô Eu assim Eu tenho uma calça Que eu adoro ela Eu simplesmente adoro, adoro, adoro ela Só que eu sinto Que quando eu como demais Eu fico estufada E essa calça, gente Sem zoeira Parece que eu tô grávida Eu amo essa calça Mas quando eu tô muito estufada Eu coloco essa calça E parece que eu tô grávida De uns 3 meses Então Normalmente com essa calça Eu opto por usar cinta Uma solução rápida, né? Super na lata É você usar cinta E daí você pode Ou usar aquelas cintas Que tampam ali a barriga toda Ou uma ótima pedida É uma calcinha de cosalto Gente, calcinha de cosalto É simplesmente sensacional Porque é uma calcinha de cosalto Que ela tem uma faixa em cima Sabe? E daí ela fica bem apertadinha E quando você sobe a calcinha Ela aperta a sua barriga E ela disfarça Então se você quer Uma solução rápida Eu acredito que essas duas soluções São bem bacanas Fazendo a minha pesquisa na internet Gente, eu nunca tinha parado Pra pensar nisso Fazendo a minha pesquisa na internet Eu vi que camisetas Roupas pretas São melhores que roupas claras Roupas claras Camisas claras Elas sobressaem mais A nossa barriga Elas dão a impressão Que a gente é mais gordinha Enquanto roupas pretas, né? Vestidos pretos Roupas pretas Camisetas pretas Elas parecem que encolhem a gente E fazem a gente ficar mais encorpado Fazem a gente ter a impressão De que a gente é mais magro Gente, vocês sabiam disso? Comentem aqui embaixo Se vocês sabiam disso Eu não sabia Pesquisando o conteúdo desse vídeo Eu olhei isso e fiquei What? Gente, nunca tinha ouvido falar Mas vi em inúmeros sites Que isso é verdade Então comenta aqui embaixo Se você acha que funciona Ou não Então, caso você queira Disfarçar a barriguinha Opte por roupas escuras Ai, gente Eu já falei tanto Essa dica pra vocês Aqui no canal Tanto, tanto, tanto Porque eu também Sempre faço isso Que é Colocar a camiseta E a roupa Por dentro da calça Se você usar roupas Igual eu Com as alto E ainda por dentro da calça Gente, isso acentura A gente De uma forma sensacional Então, pega a sua camiseta A sua blusa E coloca por dentro da calça Que vai ficar show de bola Puxa do Brusque Mas eu não gosto De usar roupa Por dentro da calça O que que eu faço? Então, você só prende Aquela frentinha da camiseta Vai deixar o teu corpo Mais socialmente bonito Então, essa também É uma boa sugestão Outra coisa que eu vi Fazendo a pesquisa Desse vídeo É que tecidos Soltinhos Elas não apertam A nossa barriga, né? A nossa gordurinha E elas ainda valorizam A nossa silhueta Então, se você tá Naquele dia Que você quer disfarçar A barriguinha Abre o ar da roupa E escolhe uma camiseta Com tecido bem levinho Com tecido bem solto Sabe? Eu tenho uma aqui em casa Que eu tô mostrando pra vocês Que ele é tomara que caia Ai, gente Eu sou apaixonada Por tomara que caia Então, eu acho que Essa também é uma boa sugestão Pra vocês Outra dica que eu vi Na internet é Leve sua atenção Pra outra coisa Por exemplo Agora eu falei Da tomara que caia, né? Ele realça Muito os ombros, né? Essa parte de cima Do corpo Então, você usando Muito tomara que caia Ele vai chamar A atenção aqui pra cima E as pessoas Não vão prestar Muita atenção na barriga Outro detalhe É o decote Só que não abusa Do decote, gente Usa um decotinho bonitinho Que dessa forma Também vai chamar a atenção No decote E não na barriga Então, você chamar a atenção Na pessoa Que tá olhando o seu look Pra outra coisa E não necessariamente Pra barriga Também é bem legal E a última dica Que eu tenho pra vocês, gente É vocês evitarem Comidas que deixam A gente estufada Fiz uma listinha De alimentos Que costumam deixar A gente mais estufada E eu vou falar pra vocês Leite Para quem tem tendência A intolerância A lactose Outra coisa Que eu coloquei aqui É pães e massa Então, assim, gente Pão e macarronada Lasanha Elas ajudam muito a gente A ficar com pancinha também Então, evita massa Refrigerantes Gente, refrigerantes Também deixa a gente Muito estufado Cerveja Gente, é muito comum A gente beber cerveja Em um dia E no outro dia Acordar super pançudinho E a outra coisa É comidas com muito sal Comidas com sal Costumam deixar a gente Com mais barriguinha também Então, toma cuidado Com tudo isso Volto a repetir Você tem que se sentir Bem consigo mesmo Se você gosta da tua pancinha Se você gosta da tua barriguinha Good for you Essa é a ideia É isso que importa Porém, essas foram Algumas dicas e truques Para as pessoas Que realmente não gostam E querem disfarçar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostaram Clica no gostei Comenta aqui embaixo Qual que é a tua dica Que você pode aparecer No meu próximo vídeo E eu tô esperando vocês No meu Instagram, tá bom? Meus beijinhos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau